Vamos dar início então a nossa deliciosa receita de pão. Vamos adicionar aqui um pouco de farinha de trigo e vamos adicionar aqui duas colherzinhas bem cheias de fermento biológico. Uma e foi a conta, olha, duas certinho. Vamos misturar. Aqui eu tenho 200 ml de leite bem morninho. Vamos adicionando aos poucos e mexendo. Vamos adicionando leite e mexendo. Pronto, 200 ml de leite bem morninho, coloquei. Agora eu vou misturar bem para ativar bem o fermento. Aqui eu vou adicionar 4 colheres de óleo. 4 colheres de óleo. E agora sim nós vamos mexer para misturar todos os nossos ingredientes e terminar de ativar o fermento. Vocês já podem ver que a massa já começa a crescer. É muito bom esse passo a passo. Prontinho. Agora eu vou adicionar um pouquinho mais de farinha de trigo. Em cima da farinha de trigo agora eu já posso adicionar uma colher de sal. Pronto. Uma colher de sal. E agora nós vamos trabalhar para dar ponto na nossa massa. Aqui nós vamos estar utilizando 300 gramas de farinha de trigo. Ó, vai mexendo sem dó, tá? Pode ir mexendo, 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 que aí a massa vai dando consistência e aí a gente já vai conseguir chegar no ponto que nós queremos. Farinha de trigo adicionando aos poucos. Aí. Quando ela começar a empelotar assim, já está bom para nós pôr a mão na massa. Pronto. Agora vamos trabalhar para dar o ponto dessa massa. Deixar ela bem lisinha para nós modelar. Esse pão, como eu falei para vocês, é muito super, hiper, mega rápido. Não dá trabalho nenhum. E fica super macio. Pronto, ó. Nossa tigela está limpinha. Já podemos tirar ela de cena. Agora nós vamos trabalhar para deixar a nossa massa bem macia. Então vamos sovar ela. Vai adicionando farinha de trigo aos poucos, tá? Agora a gente não pode adicionar muito para não perder o ponto. A massa já está no ponto que nós precisamos. Nós só vamos sovar para deixar o pão macio. E aí nós vamos modelar. Ela vai crescer apenas uma vez, não vai crescer duas vezes. Olha como está a nossa massa. Estão vendo? Desse jeitinho mesmo que ela tem que ficar. Já está no ponto para nós começar a modelar. Vou pôr farinha de trigo para nós começar a moldar agora. Vai apertando ela contra a mesa para que ela vá alisando a parte de baixo que daí nós vamos virando, alternando para dar certo, tá? Vamos fazendo esse processo aqui até chegar no ponto em que nós queremos, ó. Para mim já está bom. Aí você vê o tamanho da sua forma e vai modelando ele. Agora a minha assadeira eu untei com óleo e farinha de trigo. Vou colocar ele aqui. Ele vai crescer. Vamos começar a cortar ele assim, ó. Pode cortar bem fundo, tá? Corta bem fundo porque ele vai crescer. E no que ele cresce, ele vai meio que perdendo o desenho. Eu uso essas giletes que eu compro as caixinhas fechadas só para utilizar na cozinha. Mas se você tiver um estilete ou uma faca que corte bastante, que corte bem, você pode usar uma faca. Vou cortar aqui também de novo. Pronto. Cortamos assim. Agora nós vamos cortar assim. Vamos deixar dobrar de tamanho e voltamos. Prontinho. Os camores já cresceram. Aqueceu. Agora eu vou adicionar aqui um pouquinho de farinha de trigo na minha peneirinha. E eu vou peneirar por cima dele. Para que ele fique bem bonitão. Assim que ele terminar de assar. Você faz a mesma coisa, tá? Aí, isso. Que ele vai ficar parecendo de padaria. Ah, eu adoro. Não gosto. Eu amo. E vocês, gostam? Prontinho. Agora sim, nós vamos levar ao forno. Que já está pré-aquecendo ali a 180 graus. Por 25 a 30 minutos. E já voltamos. Prontinho, meus camores. Olha o nosso pão. Já deixei ele esfriar para a gente tirar ele aqui da forma. Olha. Sai com facilidade. Olha como ficou o nosso pão. Olha que lindo. Que maravilhoso. E olha o melhor super macio. Muito bom. Bom, meus camores. A receitinha de hoje foi essa. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve e compartilha. Vamos abrir? Vamos, né? Olha isso aqui. Olha. Olha que delicioso. Olha. Maciozinho, olha. Está um cheiro maravilhoso. Muito bom. Olha isso, meus camores. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram. Dicas Cassandra. Que eu quero repostar, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.